Fala pessoal, eu vou fazer esse coração aqui no Pimus E a Tico Tico pessoal, sempre é bom você ter um molde para fazer, seja o que for Porque a Tico Tico, ela não é uma máquina para cortar reto, entendeu? Então eu já fiz aqui meu molde, vou fazer aqui o coração agora Aí vocês vão ver como que é fácil fazer A Tico Tico A Tico Tico Olha pessoal, agora é só dar o acabamento Se quiser lixar ou não lixar, falou?